Alô você, nordestino Lamento, eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível, de São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê, com saudades de você A família e os amigos O busão já tava perdão dias O motorista anuncia Em São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando Tinha que me despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível, de São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê, com saudades de você Na família e dos amigos O busão já tava perdão dias O motorista anuncia São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando